Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido do Marcos Miranda, que estava com problema lá na configuração do joystick dele, no quesito sensibilidade, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar o Marcos Miranda e ajudar outras pessoas também que estejam com o mesmo problema, certo? Então, ó, se você está com problema de sensibilidade aí no seu joystick ou manche, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tem erro. Simbora, pessoal! Seguinte, estou fazendo a aproximação aqui para Curitiba, tá? Para mostrar para vocês essa questão da sensibilidade, tá? Eu vou dar um ESC aqui, ó. Eu vou dar um ESC aqui em opções de controle, tá? No meu caso aqui, eu tenho manche e tenho pedais também, tá? Primeira coisa que você precisa identificar, o seu equipamento, tá? Ele geralmente vai estar aqui nessa lista aqui em cima, tá? Que a gente tem o teclado, tem o mouse, tem o meu yoke, tá? Que é o Flight Scene Yoke da CH Products. E tem aqui o SciTech Flight Rudder Pedals, tá? Então você tem todos os equipamentos aqui em cima. Você vai selecionar o seu equipamento e depois vai clicar aqui em sensibilidade, tá? Aqui em sensibilidade, pessoal, eu posso, por exemplo, aqui, redefinir a sensibilidade do meu controle. Acontece que aqui no Flight Simulator, se você redefinir a sensibilidade, você vai ter um controle muito bobo. Bobo que eu digo assim, você vira um pouquinho para a direita, a aeronave vai toda para a direita. Você vira um pouquinho para a esquerda, a aeronave despenca para a esquerda, tá? E para isso que tem aqui o controle de sensibilidade aqui, que funciona e funciona muito bem, tá bom? Vai resolver os seus problemas aí. Então o que acontece? A primeira coisa que você precisa saber é que ele interpreta essas informações por colunas, tá? Não assim, é em colunas. Então, se você mexer o seu equipamento aí, por exemplo, aqui, eu vou mexer o meu manche para a esquerda, ele vai virar para a esquerda. Se eu virar o meu manche para a direita, vai virar para a direita, tá? Se eu redefinir aqui o meu manche, vocês vão ver aí os problemas que ele tinha antes de fazer essas configurações. Primeiro problema, quando eu viro tudo para a direita, ele não vai até o final. Observa a bolinha lá, ele não vai até o final onde deveria ir, tá? Ele para aqui, ó. Já está tudo aqui para a direita, tudo, não vai mais, tá? E ele para aqui, tá? Outro problema é que quando eu viro para a esquerda, ele já foi tudo, a bolinha já chegou aqui, mas ainda consigo virar ainda um pouco mais ainda o meu manche, ó. Daí dá para vocês verem, ó. Chega lá e ainda eu viro um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Vamos às opções de sensibilidade. Você precisa entender isso porque isso não é receita de bolo, tá? Você não vai copiar as informações que eu vou passar para você e vai replicar no seu simulador. Você vai ter que entender como é que funciona cada uma dessas opções. São poucas, tá? É uma, duas, três, quatro, cinco opções. Se você entender como é que funcionam essas cinco opções, aí você vai fazer um ajuste belezinha aí no seu joystick ou no seu yoke, tá? Então primeiro, como o próprio nome diz, chama sensibilidade, tá? Você tem a sensibilidade do controle da esquerda, que é esse de cima, e o da direita, que é esse de baixo aqui, tá? Se você joga para um lado, que é esse quadradinho aqui, ó, para a esquerda, você vai controlar aqui. Desse ponto central até em cima é o lado direito, no meu caso, tá? Pode ser que o seu esteja invertido aí, tá? Então quando eu viro a aeronave para a esquerda, eu vou tratar da bolinha aqui para aqui. Quando eu viro para a direita, eu vou tratar da bolinha para cima, tá? Então a minha sensibilidade aqui, ao redefinir, ela veio para 25%, tá? Eu diminuí a sensibilidade porque achei que estava muito alta. Coloquei algo em torno de 60%. 60%. Menos 60%. Observe que esse número é um número negativo. Se o teu problema for falta de sensibilidade, se você quer deixar mais sensível ao seu controle, obviamente que você tem que rolar essa barrinha para o lado direito, tá? Aqui mais sensibilidade, menos sensibilidade. Até chegar no menos 100 aqui é sem sensibilidade alguma, tá? Então aqui no meu caso aqui eu vou deixar com menos 60%, tá? Ele vai ficar muito menos sensível, tá? O próximo aqui é a zona morta. O que é a zona morta? Pode ser que o seu joystick tenha alguma, algum, como é que fala? Alguma folga, tá? Você vem nele aqui, vai mexer nele assim, ó. E ele tem uma folguinha, ele está alterando lá, tá vendo? O meu aqui não é o caso, o meu tem pouca folga, ó. Tem pouquíssima folga. Mas, a gente pode definir sim uma zona morta. O que é essa zona morta? Dessa quinazinha aqui que ele criou até essa quinazinha aqui, você vai poder mexer o seu manche, ó. Que não vai acontecer nada lá na aeronave. Ele está dentro de uma zona morta. Você pode colocar o quanto de zona morta você quiser. Se eu colocar essa zona morta aqui e girar o meu manche, ó. Se eu for lá agora na aeronave, não vai acontecer nada. Deixa eu dar um concluído aqui, vou dar um aplicar para vocês verem. Voltar, retomar. Vocês vão ver, ó. Eu estou mexendo o meu manche, não está acontecendo nada. Só vai acontecer... Eu estou mexendo para a esquerda e para a direita. Só depois daquela zona morta, tá? Depois, ó. Estou mexendo bastante. Está vendo ele mexendo lá? Não está acontecendo absolutamente nada na aeronave. Tá? Por causa da zona morta. Então, eu vou vir aqui em opções de controle. E vou clicar de novo em acessibilidade. Entendeu o que é a zona morta? Essa zona morta você vai usar quando você tem alguma folga. Alguma folguinha aí. Se você toca lá no teu manche assim e ele dá uma mexidinha, para não impactar no seu voo, você tira essa zona morta. Flávio, quanto de zona morta eu devo tirar? Você tira o que você achar que seja suficiente para que essa folga aí... Ó, aqui eu tenho uma folguinha aqui, ó. É aqui uma folguinha básica, ó. Estou mexendo ali e ele está com essa folguinha aí, tá? Então, eu vou deixar uma zona morta aqui de 10% no meu caso, tá? Que essa zona morta não vai me incomodar. Mas a partir do momento em que eu realmente decido virar o meu manche, ele vai respeitar, tá? Passou da zona morta aqui, ele vai respeitar. O que é o neutro? Pode ser que aí na sua configuração, essa bolinha, quando você solta o seu manche ou o seu joystick, ela não fica exatamente no centro da tela, tá? Então, você vai poder ajustar isso. Vamos supor aqui, ó, que eu tivesse soltado o meu manche. Soltei, vamos supor, né? Estou segurando ele aqui, mas se eu tivesse soltado e a minha zona neutra estivesse aqui, você poderia ajustar ele com a zona morta aqui, ó. Tá? Ó, você ajusta aqui com o neutro. Vou botar isso aqui para 10% de novo. Você ajusta aqui com o neutro. Tanto para cima, para baixo. Na verdade, o neutro dele vai ajustar para cima e para baixo. O meu eu vou deixar zerado aqui porque o meu está ok, está no centro, tá? Você pode ajustar. Zona morta das extremidades. Funciona exatamente igual essa zona morta aqui, só que essa zona morta ela pega aqui no centro, como acabei de mostrar para vocês. Essa zona morta aqui é das extremidades. Ela vai pegar aqui nos cantinhos, ó. Nesse canto e nesse canto, tá? Como é que você vai utilizar isso? No meu caso aqui, ó, eu vou virar tudo para a esquerda. Ele foi até o final, a bolinha. Tá vendo que a bolinha veio até o cantinho? Eu vou girar para a direita. Olha lá, já chegou no fim aqui, no meu físico aqui, ó. Já está tudo no talo. Só que ele ainda não alcançou o fim aqui, ó. Ele tem que chegar lá em cima. E é nessa zona morta das extremidades que você vai resolver esse problema. Como é que você faz para ajustar? Você vai colocar para o lado que não está indo até o final, coloca tudo para o lado e segura. Segura. Estou segurando meu manche aqui até o final. A bolinha ficou parada lá. E aí você vem com a zona morta aqui, ó, e vai ajustando até ela chegar lá no final, ó. Até na quina, ó. Pronto, ó. Agora a minha bolinha está lá no final, ó. Agora ela chegou. Ou seja, se eu vier agora virar para a esquerda, ela vai até o final. Tem uma zona morta ali, ó, que depois que ela passar desse ponto ali, não vai acontecer. Depois que ela passar desse ponto aqui, e se eu virar mais, ó, esse intervalo aqui, ó, não vai acontecer nada, tá? Mas do outro lado, ele vai até o final agora, ó. Tá vendo? Então isso daí é a zona morta das extremidades. Você pode deixar, né, ou tirar a zona morta das extremidades para que ele alcance lá o objetivo que é ir até o final de um lado e do outro, tá? Então o ideal é que ele vá até o final da linha, tá bom? E por último, nós temos o reatividade. O reatividade, ele é bem parecido com a sensibilidade, tá? Isso daqui vai ser a reação da aeronave conforme os movimentos que você vai fazer. Se ele vai reagir, né, mais rápido ou mais devagar, tá? Então a reatividade aqui, eu vou deixar aqui em 30%, não vou deixar em 100%, tá? Porque eu acho que no Flight Simulator, qualquer toquezinho que você dá no controle, a aeronave reage de uma forma muito rápida e ela responde a isso de uma forma muito brusca. Então essa reatividade, você tirando essa reatividade, vai ajudar com que essa aeronave tenha movimentos mais suaves, tá? E é o que eu fiz no meu. E agora eu vou dar um concluído aqui e vou aplicar e vou voltar, tá? Eu poderia mostrar para vocês a configuração em todos os meus aqui, mas eles já estão configurados, tá? Esse daqui também já está configurado, eu deixei 30% aqui, zona morta das extremidades. Eu já corrigi também, que esse daqui, ó, é quando eu pico e cabro, tá? Já está corrigido, o meu já está indo até o final, que não ia, eu tive que corrigir, tá? E os meus pedais também, tá? Que eu tive que fazer correções também nos meus pedais, para que eles ficassem melhores. A verdade é que os meus pedais aqui, ó, é só esse eixo aqui, que esses outros aqui é de freio, então o freio não vai impactar em muita coisa, tá? Mas você pode também aumentar e diminuir a sensibilidade, tanto do seu troto, quanto dos seus freios. Se achar que você está encostando e o freio da aeronave está... E aí você aumenta e diminui a sensibilidade para que o freio da sua aeronave fique mais tranquilinho, tá bom? Então já ajustei aqui o pedal também. Feito essas alterações, eu vou voltar aqui e vou tentar achar a pista aqui para a gente pousar, para vocês verem a diferença, tá? Em muitas aproximações aqui no Flight Simulator, eu percebo que o pessoal que usa joystick tem uma dificuldade para poder fazer aproximação quando vai chegando perto da pista, a aeronave fica assim, ó, sambando, ó, fica assim, tá? Então fazendo essas configurações aí que eu estou passando para vocês, vocês não vão ter mais esse problema, tá? A aeronave vai ficar... vai respeitar muito mais... Aí, ó, estou tentando... Estou tirando aqui... Vou tirar aqui o autotrottle para a gente tirar a potência dessa aeronave. Vou colocar um autobreakzinho aqui para a gente pousar aqui no aeroporto de Curitiba. Para vocês verem aí. Estão bem próximos aí. E evidentemente que o trim também ajuda muito, né? O trim também vai ajudar bastante aí nas suas aproximações para que a aeronave fique estável, tá? Para que ela não fique troteando. Vamos colocar aqui para a gente ver essa pista melhor ali. Ah lá, está lá a pista, ó, lá na frente. Tá? Vocês vão observar aí que a aeronave não vai ficar dando aqueles pulos que ela geralmente dá. Fica muito mais parecido com o X-Plane. Vamos ver se a gente acerta um pouso aqui, ó. Vou tentar colocar aqui. Tem coisas aqui que eu configurei hoje que inclusive não estavam configuradas aqui no meu simulador que me ajudaram, que vão me ajudar. Eu coloquei até o Lending Rate Monitor ali para a gente calcular a taxa desse pouso aqui para vocês verem aí que realmente pode fazer a diferença, tá? Essa configuração. Acho que eu estou com um problema no flap. O meu flap lá está descendo. Ó, a aeronave já fica com outro tipo de aproximação, cara. Fica diferente, viu? Fica bem diferente. Ó, você vai tocando na aeronave e ela vai respeitando aos poucos, assim. Ela não fica... Ela não fica tão boba igual estava antes. A velocidade está um pouquinho alta. Mas olha só, é outra aproximação, cara. Ela respeita os comandos bem mais tranquilo, ó. Vou pousar aqui de qualquer jeito só para vocês verem aí o pouso. Vou deixar a aeronave indo, ó. Vou dar uma arredondadinha. Olha só. Olha só. Que beleza. Entendeu? Então se você está fazendo uns catrapão meio louco aí, velho, às vezes é essa questão da sensibilidade. Você chega muito próximo da pista e uma puxadinha ou um... Uma cabradinha que você dá ali, né? Puta, a aeronave já... Já bate lá no solo e já detona tudo. Então às vezes essa questão da sensibilidade aí vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Tá bom, galera? Vou parar por aqui, senão eu vou pegar os matos aqui. E aí vocês façam isso daí. Depois deixa aqui nos comentários um feedback para a gente. Se foi positivo ou negativo. Se funcionou, se te ajudou. Não esquece de deixar aquele like aqui no canal. porque o teu like ajuda bastante. Lembrando que todas as tessas e quintas-feiras aqui no canal Perna do Vento nós temos live às 7 horas da noite. E isso vai ser muito bom você aqui na live junto conosco às 7 horas da noite. Tá bom? Aquele abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau E...